A terceira, meu amigo, a terceira é complicada, porque agora começam as frases dos compradores, aquelas que nos quebram. Imagine você escutar uma frase do cliente assim, ó, mas eu não fui com a sua cara. Essa terceira é bem difícil, por quê? Porque você não vendeu, primeiro, rapport, essa palavra com dois P de pato, francesa, chamada sintonia, você não vendeu empatia, o seu neurônio espelho não rolou com o neurônio espelho, neurocientificamente falando, entre vendedor e comprador. Resumo da ópera, o santo não bateu. E aí o que você vai fazer? De duas, uma, você vai engolir o sapo e continuar atendendo educado, ou você vai virar as costas e vai falar, tudo bem, eu não fui com a sua também, mas isso eu não sugiro. Seja profissional. Quando o cliente chega e fala assim, eu não fui com a sua cara, você pode falar assim, lógico, você conta até 10, 100, mil, e você fala, senhor, eu respeito totalmente a sua opinião, mas o que eu posso fazer para o senhor reverter essa concepção a respeito de mim? Por exemplo, isso aí aconteceu comigo mesmo, é, numa certa feita que eu estava vendendo o aparelho celular, não vou falar o nome da operadora, que eu era um executivo de vendas, o rapaz chegou para mim e falou, meu amigo, sai daqui que eu não fui com a sua cara. Aí eu cheguei para ele e levei no humor, falei, poxa, você não é o primeiro hoje, eu preciso me benzer, mas o que eu posso fazer? Seja sincero, para eu parar de ser arrogante, chato, insistente, muito brincalhão, não sei, sabe o que ele falou? Qual foi a reação dele? Não, 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 eu que estava brincando com você, deixa o seu cartão, é que eu não estou com tempo agora, e daí você me liga amanhã. Cara, está aí um exemplo que aconteceu comigo mesmo, quando ele falou para mim mesmo, ele falou para mim, que não foi com a minha cara, eu levei no humor, talvez esse exemplo também seja rico para você. E, boa sorte, você vai ter que ser profissional, portanto lembre-se, essa frase pode arrebentar uma venda se você não estiver preparado.